E aí, pessoal, vamos tentar subir agora aqui a rua do nosso distrito, vamos ver como é que tá. Olha, tem que dar uma embalada boa no carro pra subir, isso porque tava bem pior esses dias, olha você que é contribuinte, você que vota, aprenda a votar, né, ajuda a cobrar o seu prefeito aí, a Câmara de Vereadores, né, vai, exerce o seu poder de cidadão, porque olha, olha como é que tá as nossas vicinais aqui de Itararé, algumas delas estão impraticáveis. Vamos lá, população, vocês sabem, todo poder emana do povo, o povo tem que saber do seu real poder, olha, alguns lugares dá pra transitar, boa parte dos moradores do distrito são trabalhadores que trabalham fora do distrito e utilizam a nossa malha de vicinais, que estão em péssimas condições e cuidado. Vamos lá, vamos aprender a cobrar, vamos cobrar, minha gente, eleições ano que vem.